Vamos a mais notícias sobre o meu livro, O Grande Amor da Minha Morte. Como continua a ser difícil encontrar o livro nas grandes livrarias, tipo Fnac e Bertrand, eu vou dando aqui notícias porque o livro vai parar às mãos dos leitores através destas conversas que aqui temos. Entretanto, o próximo chamado... Ah, um pide com Alzheimer e um cão na pandemia, que está a ser escrito pelo meu cão, pelo Gaspar, é isto. Em vez de estar a escrever, está-me ali deitado. Mas pronto, querem saber novidades de hoje? Então aí vai. O Eduardo Carinha diz o seguinte, cá recebi o seu livro que veio numa transportadora que encomendei na Chiado, sem problemas, e já o comecei a ler, acho interessante. Abraço. Eu fico contente quando acho que as pessoas acham interessante o livro que eu escrevi. Fico bastante satisfeito. Vamos a outra mensagem. O Joaquim Cipriano Preira. Bom dia, Sr. Guilherme, desde os Países Baixos. Já encomendei o seu livro para oferecer à minha esposa para o Natal. Epá, grande responsabilidade. É que se ela não gosta de livro, ali o nosso amigo Joaquim Cipriano Preira, até se vai zangar comigo. Não, vai gostar. Vai ver que vai gostar. As pessoas até agora todas têm dito que gostam. Vamos ao próximo. O próximo é especial. E diz o Lish, o Lish M. Lish. Boa tarde. Para aqui vai a foto. Ai, mandam uma foto, já mostro. Aqui vai a foto da minha compra. Como deixaram fazer o download na versão PDF, já li umas boas páginas e estou a adorar. Eu já não leio há mais 10 anos. Fui perdendo o gosto para a leitura, mas aquilo que fui vendo na sua página fez-me ganhar outra vez o gosto. Bem, haja. Eu é que fico todo contente a ler isto. Porque se alguém volta a ganhar o gosto pela leitura, lendo um romance que eu escrevi, só por isto já valeu a pena. Isto, isto vale tudo. E depois tem a fotografia, ali, como o recebeu, em casa. Comodamente, como? Utilizando o site da editora Chiado. Seguiu este conselho? Vem aí o Natal. Não compre nas grandes livrarias. Compre nas livrarias só se ele estiver em exposição. Se não estiver em exposição, eu faço-lhe um apelo. Não o compre nessa livraria. Encomende pela internet, diretamente para a editora Chiado. E ele, conforme viu aqui, vai parar à sua casa. O Grande Amor da Minha Morte é o meu primeiro romance. Já estou a escrever outro. E eu sei que você vai gostar de o ler. O Grande Amor da Minha Morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite. Porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Amor da Minha Morte. Amor da Minha Morte.